Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês mais um vídeo da série de coleção das minhas maquiagens, tá? E continuando eu vou pros pó. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de pó compacto e pó solto também, tá? Vamos começar então. Vou começar pelo mais antigo da coleção que é esse pó da Avon Color Trend. Que é na cor bege médio, ó, já tá com, aparecendo o fundo. Nem sei quantos eu já usei desse pó, gente, mas eu sei que foi bastante. Acaba um, eu compro outro porque eu gosto, o custo-benefício é ótimo porque é barato e é um excelente pó. Eu gosto muito dele, ele é fino, então eu gosto bastante desse pozinho aqui, então toda vez que acaba eu já compro outro. Tá bom? Vamos pra o da Vult agora, que é na cor 03, que é outro pó que eu não fico sem. O meu quebrou, caiu no chão, o que eu tinha da embalagem antiga, caiu no chão e eu comprei. Meu marido, né, me deu um novo, ele trouxe pra mim de surpresa. E eu gosto muito desse pó, gente, porque ele também é bem fininho. Todos os pós que eu vou mostrar pra vocês, eles são finos, porque eu gosto de pó mais fino. Então, é esse daqui 03 da Vult. E aqui ele tem um espelhinho e vem uma esponjinha, mas que não tá aqui no momento. Eu acho que ela tá dentro da necessaire. Gente, me perdoe, eu tive que parar um pouquinho, porque o cartão da memória encheu, mas faltando. Falei do Avon e do Avult, né? Então vamos continuar. Ah, e falei, eu acho que eu tava falando do meu da MAC, que é muito bom, esse pó. Ele é o Mineralize Skin Finish da MAC, tá? Na cor Midian Dark, porém, ele é um pouquinho escuro pra mim, mas mesmo assim dá pra usar bastante. Ele é bem fininho, igual eu falei pra vocês que eu gosto de pó fino, e ele é bem fininho, tá? Quase nem dá pra ver aqui quando você faz o swatch. E eu amo esse pó aqui da MAC, tá? Se bem que todos os pós aqui que eu tenho, que eu uso, eu gosto demais, e quando acabar, eu pretendo comprar outro igual, né? Só que, porém, esse daqui com a cor de mais clara um pouco. Outro pó também que eu amo é esse daqui da Maybelline, o Pure Makeup, sei lá. É esse aqui da Maybelline, ele é anti-brilho, aqui falo, né? Mas todo pó é anti-brilho. Ele é na cor Beige Claro, ó. E eu também amo esse pó por causa da mesma coisa, porque ele é fininho, aqui tem um espelho, e aqui tem uma esponjinha que vem nele. Amo esse pó, ele é barato, eu achei bem barato, né? Pelo fato de ser Maybelline. É fácil de encontrar aqui, né? Eu comprei na Renner, então, é... Ele é melhor ainda por causa disso, né? Porque é fácil de encontrar e é barato. Outro pó também, gente, que eu sou apaixonada, é esse aqui da Rimmel London, Stay Matte. Ele é assim. O meu é na cor Creamy Beige 018. Esse daqui não encontra no Brasil. Você encontra nessas lojinhas que vendem, né? Que compram fora e vendem online. Mas você não encontra em loja física aqui no Brasil, não. Esse daqui quem trouxe pra mim foi minha prima, que ela foi pra Orlando, e eu pedi ela pra trazer algumas coisinhas pra mim, e ela trouxe ele. E, como eu já falei dos outros, ele é excelente e bem fininho. Agora, dois pós solto. Um é esse daqui da Maybelline, o Mineral Powder, tá? Que é um pó solto. Peraí que eu vou abrir sem fazer muita bagunça. Ó. Ele é solto. Tá vendo? E ele é mineral, portanto, ele é bem fininho também, e deixa um acabamento maravilhoso, né? Esses pó mineral, porque eles são fininhos também, então o acabamento fica lindo, não fica aquela pele carregada, que eu não gosto de pele muito carregada de pó, não. Esse daqui também não encontra no Brasil, eu acho que não, tá? Esse daqui foi minha cunhada que me deu. Ela morava lá nos Estados Unidos e me deu. Outro que também foi a minha cunhada que me deu é esse daqui da Urban Decay, que é um pó solto também, só que ele vem assim com a esponjinha já, tá vendo? Ele já vem com a esponjinha e você passa direto no rosto, tá? É da Urban Decay, é solto também e é mineral, tá? Aqui fala mineral make-up. E é isso, meninas, os meus pó compactos, a minha coleção. Eu tenho o translúcido da Vult, mas eu nem mostrei porque eu ia mostrar só os que tem cor mesmo, porque o translúcido, né, é normal, é igual, todo pó é igual, translúcido, então não tem necessidade de mostrar, tá? E é isso, os meus pós compactos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessa série, né, de coleção de maquiagem. Se gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo pra mim, tá? Aperta no gostei pra mim, tá? Se inscreva no meu canal pra você ficar por dentro de todas as novidades. Favorita o vídeo e compartilha com os amigos. E me siga nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui no final pra vocês, mas o meu Snapchat é Kill Makeup e o meu Instagram é arroba de o Kill, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!